Tô aqui mais uma vez pra fazer uma resenha pra vocês sobre o CASTELVANIA Pois é, tô aí entendendo o pedido da amiga Mariana Glauze Pra mandar um abraço pra ela, ela joga com a gente lá na live do 360 Mandar também um alô, um joinha para o amigo lá, Masterful Lock, o Gabriel A da live também, né, pediu pra dar um alô aí E o Bronzão, né, Bronzão, né, que é marido lá da Mariana Tanto que a Mariana é apelidada de Bronzona, né Vou mandar um abraço pra vocês dois E vamos lá, gente, vamos pra nossa resenha aqui do CASTELVANIA Vou pegar minhas colinhas aqui, né Tô aqui a caráter como o Belmond Que possui a linhagem da família lá do CASTELVANIA Caçador de Vampiros Vou pagar um mico aí pra vocês Então é isso, gente É, o Famicom foi o primeiro console, né Seria o Nintendo, mais ou menos o Nintendo japonês, né, da época E que teve a franquia, foi o primeiro a ter a franquia lançada pra jogos E depois foi passado para o Nintendinho, né, convertido pro Nintendinho E depois foi criado pra vários consoles, assim Teve o Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii, Mega Drive, Sega Saturn Playstation 1, 2 e 3, PSP, Xbox, o primeiro Xbox e o 360 O Lord of Shadows foi criado pro Play 3 e Xbox 360 e pro PC também Foi criado em 2011, este último, né E parece que... Acho que respectivamente 2011, 2012 e 2014 Tá até agora aí, né Foi desde 2011 que começou a franquia Lord of Shadows Do CASTELVANIA, do jogo, né, em si A história, né, podemos falar da história que o Drácula A cada 100 anos ele renasce, né E a família Belmont tem como se fosse a maldição, assim O dom, depende do ponto de vista De ter que combater, evitar que ele domine o mundo E o Drácula venha pra se vingar deles Cada vez E... Tem em jogos que ele passa a ser ressuscitado pelos servos das trevas dele lá Né E... Esse jogo Ele é foda Ele é tão foda Por que foda? Às vezes a gente pensa, por que foda? Porque ele Foi baseado no filme No filme da Drácula de Bram Stoker Né Inclusive, o... O CASTELVANIA BLOODY LINES Ele foi criado De forma a mostrar uma história Após o filme Entendeu? Onde o Quincy Morris Ele teria também a linhagem do... Do clã Belmont Né E o CASTELVANIA fez sucesso, né Com aquele... Com aquela mistura de mitologia, né As criaturas parecem... É... Ser subalternas ao Drácula Como se o Drácula fosse o... O... Mais... Foda... E supremo demônio... Que comanda... Todos os outros Assim, é like a voz, meio Por isso que é foda Então tem... Tem zumbi Tem lobisomem Tem medusa Tem criaturas pantanosas Né Meio... Peixe Meio sapo Doideira Tem fantasma Golem Gárgula Tem múmia Frankenstein Inclusive a própria... Morpê Hahahaha É galera Não é fácil não Vocês aí que são novos Tão pegando a molezinha Porque a gente se ferrava nos... Nos consoles antigos, tá Era fácil não A jogabilidade era bem pior No gráfico então Nem se fala É... Mas assim Todo mundo gosta de CASTELVANIA Porque ele... Também tem um estilo... Né Medieval Lógico, né Ele não é só Não só... Aborda assim Puramente a... Como é que eu vou dizer? A... A mitologia em si Mas você pode também Utilizar de armamentos medievais E tal Inclusive No... No... Qual é o CASTELVANIA, gente? Que parece muito RPG Deixa eu ver aqui Deixa eu colar aqui Ah tá Symphony of the Night Ah é Aquele que joga com o... O Alucard Que no caso é o filho do Drácula Né Drácula ao contrário Alucard Drácula Né Ele... Ele... Com ele você Começa foda Mas acontece que a morte Suga todas as suas coisas O poder e o caramba E você Os armamentos fodas E você fica Um bosta Aí você tem que recuperar tudo de novo É o primeiro jogo Que é tipo RPG Que você pode botar as coisas em slots Você pode se equipar e tal Ficar Com bônus de armamento e tal Muito legal Vale a pena É... Acho que eu tenho que dizer pra vocês É... Tem toda... Tem um dos jogos que explica legal sobre o chicote A arma clássica do jogo Chicote sagrado ou chicote místico Né É... Pelo que consta um alquimista Né Rinaldo Gandolf É... Muito interessante esse Gandolf Né É... Pois é Quem pegou referência de quem? Gandalf Tolkien com Gandalf Ou Né O criador aqui do Castelvânia com Com Gandolf Né Ninguém sabe É assim Quer dizer Alguém deve saber Mas eu Ainda não pesquisei sobre isso não Que tal vocês Possam descobrir É bem interessante, né É... O que mais tem que falar? Ah, então Voltando Esse alquimista ele deu Para um ex-cruzado Chamado Leon Belmont Deu essa arma Pra ele Pra ele combater o mal É uma arma que Ela Se não for usada Por alguém Legitimamente Da linhagem de Belmont Ela suga A energia vital da pessoa Ah, então A arma Incomum Própria Do caçador De vampiro Da linhagem Belmont Isso que é interessante Na história Por trás da arma Assim Porque um Teve um jogo Que um outro Foi usar Um outro personagem Lá foi usar As feridas não cicatrizavam Né Aí é tenso Então é isso aí galera É isso que eu Queria dizer pra vocês Espero que Tenham gostado Eu estou dando play aqui Realmente não funcionou A internet não está boa Lá Mas enfim O que importa são as informações Né Então valeu gente Tudo de bom aí Obrigado Por tudo Né Pelos Compartilhamentos Pela Pelos likes Se puderem Se por acaso Tiverem gostado Né Também Possam curtir Eu agradeço E Escrevam-se Quem não se inscreveu E Tudo de bom aí galera Valeu mesmo E ainda estou com afta Mas vai melhorar Valeu Valeu